Hello class, how are you? How was your weekend? How was your Easter? Fiz pra você três perguntas, todas com how. How was your weekend? How was your Easter? Comecei com how are you? How are you? Com certeza vocês já conhecem, não é mesmo? E how was your weekend? E how was your Easter? Toda vez que você quiser saber como foi qualquer coisa, vai ser sempre how was. Como foi? Como foi a festa de aniversário? How was the birthday party? Com certeza não é um assunto novo, não é mesmo? E se você bem perceber, os nossos diálogos em inglês são recheados de perguntas. What's your name? How are you today? Where do you live? Who are you? When's your birthday? E às vezes a gente nem se dá conta que tá usando essas frases fluentemente. Eu vou ensinar pra vocês o que significa essas palavrinhas que fazem perguntas. E a minha grande dica pra que você não as esqueça, é ao invés de ficar se memorizando do tipo What significa qual? What significa qual? What significa qual? What também significa o quê? Escrever um bilhão de vezes. What, qual? What, o quê? Não, não precisa fazer isso. Associa a uma pergunta que você já conhece. Gente, todo mundo sabe falar What's your name, não sabe? Até pro aluno que é bem iniciante, se eu falar assim, What's your name? Automaticamente ele vai falar assim, o nome dele. Então, associar What a uma pergunta que você já conhece. E por falar nisso, eu quero começar aqui com What. Mas não antes de mandar pra você um super beijo, porque eu estou morrendo de saudade. Lembra também da nossa Páscoa Solidária e vamos arrasar com muito amor, simpatia e empatia pelo próximo. Mas voltando aqui ao nosso famoso What. What, ele pode ser traduzido como Qual. Por exemplo, na pergunta mais famosa, que é a que eu mencionei no início. What's your name? Qual é o seu nome? What's your name? What, é porque eu estou juntando o what mais o is. Mas what é qual. What também significa o quê. O que em vários sentidos. Eu posso falar assim, o que você está fazendo? What are you doing? Lembra da aula que tivemos sobre o presente progressivo? O que você está fazendo? What are you doing? I am studying. What are you doing? É também, o que. E pra você lembrar, a sacia e a pergunta, what are you doing? What também é usado como uma interjeição de surpresa. Você falou uma coisa que eu não quis acreditar, eu vou falar assim, what? Mostrando o espanto, what? Agora tem uma coisa que os brasileiros fazem muito que está errada, eu vou te ensinar. Por exemplo, se eu chamar o seu nome, eu quero chamar o Bruno, eu falo assim, Bruno, qual é a tendência dele me responder inglês? Ele fala assim, what? Porque em português a gente fala assim, o que? Não é? Pra gente é comum falar assim, Gleice, o que, oi? E é muito comum eu chamar alguém aqui no Brasil, por exemplo, que está aprendendo inglês e não sabe desse detalhe. Eu chamo o nome da pessoa, a pessoa fala assim, what? Só pra você saber, responder com what, quando alguém chama seu nome, é considerado rude, mesmo que você esteja sendo educado, mesmo que você fale what, com a voz dócil, tentando ser fofinho. Mas não, só que não, não dá. Se alguém chamar pelo seu nome e você vai falar assim, yes, você responde com yes, perguntando, yes, Gleice, yes, e não Gleice, what? Tá bom? É rude, lembre-se disso, isso é um fator cultural, não adianta perguntar por quê. Aceita que dá em menos. Então, quando alguém chama seu nome, não fale what, você vai falar yes, já que estamos falando do what, algo pra você não falar. Então, what, revisando aqui, pode ser usado quando você está surpreso, what? Quando você vai perguntar, what are you doing? Ou qualquer pergunta onde what significa o quê? O que você quer comer? What do you want to eat? O que você quer comer? What do you want to eat? Ou em qualquer pergunta, quando a tradução for qual. Qual é o seu nome? What is your name? Qual é a sua cor favorita? What's your favorite color? Vamos agora para o nosso famosíssimo how. How are you? How, olha a minha boca, gente, é aberto. How, lembra do how, você fala how. How, how are you? Como você está? Como é que você gosta da sua carne? Bem passada ou mal passada? How do you like your steak? How do you like your steak? Como você está indo? How are you doing? How are you doing? Como é que você vai para a escola? De bicicleta ou de carro? How do you go to school? By bike or by car? How do you go to school? By bike or by car? Então nós já vimos what e já vimos o how. Agora eu quero ver um com vocês que parece muito com o how e muita gente confunde. É o who. Lembra da coruja? Who, 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 who. Pois é, parece bobinho. Mas quando você faz associações, você não esquece mais. Então, who não é how, gente. Por que eu estou falando isso? Porque a maioria dos alunos que estão começando com o inglês, se você perguntar Who are you? Ele vai falar I'm fine, thank you. Achando que eu perguntei how are you. Por isso que eu falei, olha a minha pronúncia. How e who é bem diferente. Bem diferente mesmo. Então, how are you? Como vai você? I'm fine, thank you. I'm good. Who are you? Ora, se who é quem, eu estou perguntando quem é você. Who are you? Eu sou a Gleice, I'm Gleice. Eu sou a professora, I'm the teacher. Eu sou o aluno, I'm the student. Who, repeat please, who. Who are you? Então, who are you é diferente de how are you. Tá bom? Outro super importante. When. When is quando. Quando é o seu aniversário? When is your birthday? When is your birthday? When's your birthday? When's your birthday? Quando. Quando você vai viajar? When are you going to travel? When are you going to travel? Então, quando vai ser when? E quero concluir aqui com um super importante também que é where. Where. Onde? Onde você mora? Where do you live? E outra pergunta super famosa do where é where are you from? De onde você é? Aí você tá lá em Nova Iorque e alguém pergunta, de onde você é? Eu sou do Brasil. Where are you from? Where are you from? Eu sou do Brasil. I am from Brazil. I am from Brazil. Onde você estuda? Where do you study? Onde você estuda? Where do you study? E aí vocês pegam essas palavras, what, when, where, how. Por exemplo, a gente aprendeu o going to como futuro. Eu quero saber quando você vai viajar. When are you going to travel? Eu quero saber quando você viajou. When did you travel? Aí você vai decidir se você quer perguntar quando algo acontecerá. Quando você faz algo aqui como uma rotina. Quando você fez algo. Não importa do que você vai perguntar, se é presente, passado ou futuro. Contanto que você saiba que when é quando, how é como, what, o que e qual, who, quem e where, onde. E existem variações também dessas perguntas. Um exemplo claro aqui é o do how. Eu quero perguntar sua idade em inglês. Como é que eu pergunto? Eu pergunto how old. How old junto já significa qual a sua idade. How old are you? How old are you? Que é diferente de how are you e que é diferente de who are you. Confuso? Não. Se você praticar, não é. O que você tem que fazer? Pratica, gente. Chega no caderno, coloca what. Perguntas com what. Where. Perguntas com where. Então, gente, é isso aí por hoje. Bons estudos para vocês. See ya! Pertanya no caderno. 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 Obrigado.